Flávio falando, beleza? O tutorial de hoje é uma sugestão do Felipe Duarte. Obrigado Felipe pela sugestão e pelo apoio ao canal e a sugestão dele que ele tinha dúvida como compartilhar um protótipo cliente. Então eu achei interessante a sugestão dele, acho que deve ser uma dúvida de algumas pessoas. Então eu vou mostrar como preparar um protótipo, apresentar para o cliente e também como compartilhar ele da melhor maneira para que ele consiga receber o link ou você consiga ter um link que pode se apresentar não só para o cliente ou para a empresa, para pessoas da empresa ou direcionar para pessoas que você queira que veja esse protótipo. Vamos lá ver como é que funciona? Para ilustrar esse tutorial, eu estou usando essa interface aqui que eu peguei lá na comunidade do Figma e por coincidência é um brasileiro, Michel Nery, eu acho que eu estou falando o nome dele certo. Então se você quiser vai lá na comunidade do Figma, tem essa interface aqui. Nesse tutorial você está procurando como salvar um frame em imagem, exportar aqui. Eu já fiz um tutorial sobre isso, vou deixar aqui no card, aí você pode dar uma olhadinha lá. Nesse tutorial aqui a gente vai se concentrar mais na parte de compartilhar um protótipo, beleza? Então vamos lá. Eu presumo que para compartilhar, você quer compartilhar com o cliente, você ao menos tenha uma interface pronta. Então uma situação que pode acontecer é, você tem um layout pronto, porém você não tem ela com as interações feitas, né? Você não tem nada interagindo ainda, você não mexeu no protótipo nada, mas por algum motivo você quer mostrar o layout, para o cliente ou com alguém que você queira mostrar, né? Você poderia vir aqui em share e compartilhar com quem você quisesse aqui, porém vai ficar compartilhando a parte editável, que eu não acho muito interessante, eu acho que não é isso que você quer. Então eu vou mostrar outra maneira. Para a gente mostrar na versão protótipo, a gente tem que ter alguma interação nele. Como você sabe aqui, a parte de design é a parte que a gente faz o layout, a edição e temos a parte de protótipo aqui que nos dá algumas possibilidades. Para a gente conseguir fazer um protótipo, fazer a simulação do protótipo, a gente precisa ter um primeiro, alguma interação. Então, uma que você pode ter é, clique em home, você note que quando clicou em home, aparece que flow starting point. Você precisa adicionar isso para começar ao menos o seu, sua interação. Então eu vou colocar aqui, cliquei, ele já me criou um flow, dá um zoom aqui. E a partir dele é só você dar play, e você consegue ver a interface. Se você apertar Z, ele altera o tipo de zoom, tá? Eu gosto do zoom aí, que daí ele se adapta à minha tela, por exemplo. Qual que é o problema disso aqui? Nós temos a primeira página, que é a home, né? Só que eu não consigo ver as outras páginas. Se tu notar aqui embaixo, ele diz um de um. Por que, por que acontece isso? O protótipo, ele entende só o que tiver interação, ele conta só os que tiver interação. Se não tiver interação, ele não vai contar. Nesse caso, como a gente não fez nenhuma interação, ele tá um de um. Então, a solução que eu dou pra você, que é a que eu conheço, se você tiver outra, você me fala, é fazer uma interação mesmo que seja simples. Assim, ó, tem a home, estamos no protótipo ativo aqui, né? Você clica, deixa eu dar um zoom aqui pra ficar mais fácil. Clica na parte do frame, né? Puxa, arrasta, e arrasta pra outro frame, o segundo frame. Beleza? Aí, se nós voltamos lá pro nosso prototipo, ó, ele já me dá duas páginas já, ó. Aí eu vou pra frente, eu vejo a outra página. Essa é a primeira página. E isso pode fazer com todas elas. que você quer apresentar. Vem esse aqui, frame e tal, arrasta pra cá. Frame e tal, arrasta pra cá. Acho que eu vou fazer até aqui. Ó, às vezes ele dá esse pó aqui, porque tem um monte de elemento aqui solto. Não sei o que que é. Tem que cuidar, ó. Agora deu certo. Beleza, ó, ele já me dá quatro páginas. Então, você pode ir aqui no clicar. Ou você pode ir no, no, nas setas, pra esquerda e pra direita. É igual o PowerPoint. Essa é a opção sem interação alguma. Então, você tem um jeito de mostrar pro cliente. Vou mostrar mais algumas variações aqui, depois eu mostro como compartilhar, tá? Segunda opção é desktop com interação. Aqui é quando você já fez todas as interações. Então, fica fácil, né? Você só adiciona um, se não tivesse ali um flow, né? Você clica no flow ali. Clica de novo. Abriu. Ó, ele não tá na proporção. Vou colocar Z. E, agora ele ficou certinho. Se não me engano, a interação dele é aqui. É no carrinho. Pãozinho ali. Carrinho. Ficou aqui. Ó, já tá a interação toda pronta. Então, esse é mais fácil, né? Tu já tem interação. É só apertar um flow. Caso, uma dica que eu dou. Se você quer apresentar pro cliente alguma coisa que você tem dúvida. Por exemplo. Sei lá, no pagamento aqui. Ah, eu não sei se isso aqui vai ser dessa forma. Você tem a dúvida do método de pagamento e você quer perguntar pro cliente na hora da reunião. Você pode acrescentar mais um flow aqui, ó. E até colocar um que você quiser aqui. Dúvida, pagamento. Aí, vamos voltar lá pro nosso protótipo. Ó, agora você tem aqui essa opção. Daí, por exemplo. Isso faz se lembrar na hora da reunião. Aí tu vem aqui. Ah, dúvida, pagamento. Ele já tava lá no pagamento, né? Tá. Dúvida, pagamento. Ó. Aí tu vai pra página. Discute com o cliente. Ah, é isso aqui que tu queria. Então, o flow também serve como marcação. Você pode marcar pra quando for apresentar pro cliente. Essa é uma dica minha. Já curte aí. Você já tá curtindo as dicas. Terceira opção, que é a versão mobile. Partindo do pressuposto que também você já tem as interações. Se não tiver, pode seguir o mesmo conceito do desktop, né? E no protótipo, na versão mobile, ele tem umas opções que eu acho interessante. Na verdade, ele tem pra versão desktop. Mas o desktop eu prefiro mostrar assim, né? Na tela full. Na mobile, eu já gosto de fazer umas coisas mais interessantes. Porque, por exemplo. Se a gente não mexer em nada. E apertar no flow dela. Representa dessa seguinte forma. Representa assim. E você faz o scroll aqui. Já funciona. Mas eu não acho que fica muito legal. Não é muito interessante. Tem umas opções mais legais de fazer isso. E aqui, ó. Você vai ver aqui, ó. Show Prototype Setting. Você vai clicar aqui. E aqui ele dá algumas opções. Device. Aqui tá None. Ou seja, não tem nenhum. Aí aqui, se tu clica nele, ele dá várias opções de device que tu pode usar. Desde telefones, mobiles, né? Até computadores aqui. Por isso que até no desktop você quiser fazer, você pode também colocar. Vai do seu gosto. Agora eu preciso saber qual que é o tamanho desse protótipo, desses frames aqui pra encaixar no melhor protótipo aqui, né? Geralmente tu já sabe isso, né? Porque tu já cria, já sabendo qual que é o tamanho que tu fez. Mas eu vou aqui em Design. Olha, ele tem uma largura de 360, então eu tenho que achar um protótipo com 360. Então a gente vai pro protótipo, show Prototype Setting. E agora a gente acha com 360. Temos esses dois aqui, o Android Small e o Android Larger. Eu vou no Clark. Olha, ele já dá um preview aqui. A gente já pode ir lá. Olha, ele já mostrou um protótipo que fica bem melhor. Também aqui funciona um F, tá? Se quiser que ele se adapte. Também dá pra mexer de jeito aqui. Olha, daí tu mexe aqui e ele funciona bem legal. Funciona certinho, olha. Protótipo funcionando do jeito que... Então é legal, eu gosto de apresentar assim com forma de celular. Essa é a dica minha. Dá uma curtida aí se tá gostando do vídeo. O protótipo aqui já ficou bem legal. Mas eu gosto de fazer é trocar essa cor aqui. Eu acho que você deve ter visto alguns dos meus tutoriais que eu troco essa cor aqui. Que eu acho que fica melhor. Dá uma olhada como é que fica. Você pode trocar aqui, o Background. Então eu gosto de colocar uma cor referente ao layout que você tá fazendo. Por exemplo, o verde aqui. Olha, ele já mostra ali. E aqui. Eu acho que fica bem mais interessante, né? Então você tem um preview bem mais legal pra apresentar pro cliente. Já dá uma diferença bem grande na apresentação. E agora vamos pra das partes mais importantes. Que é como você vai compartilhar isso com o seu cliente. Tá vendo aqui que aparece Share Prototype. No meu ali tá aparecendo... Eu acho que ele tá aberto em vários lugares. Tá aparecendo quem tá visualizando ali. Então se você compartilha com mais pessoas, você consegue ver quem tá visualizando o protótipo. Então você aperta em Share. E aqui ele dá algumas opções. No meu ele tá dizendo aqui que eu tenho que tirar do Drafts aqui. Só porque como eu peguei do exemplo. Aí você pode fazer isso. Coloca pra um lugar que você queira no seu arquivo. Então aqui ele dá algumas opções. Primeiro que ele dá aqui ó. Can view. Pode ver, né? O protótipo. Ou a gente pode colocar pra pode editar. Nesse caso como a gente quer pro cliente. Geralmente a gente só quer que ele só tenha a possibilidade de ver, né? Aí você pode colocar o e-mail do cliente aqui. Ele vai receber um link com esse protótipo. Outra opção que às vezes também é interessante. É... Anyone with the link. Ou seja, quem que tiver com o link, tu copiar aqui ó. Pode ver. Ou... Isso é legal quando às vezes tu quer mostrar... Às vezes tu quer mostrar pra muitos uma empresa que tem várias pessoas que querem olhar o layout, né? Tu tem um grupo de pessoas lá na empresa e... Eles querem avaliar também, né? Que são diferentes departamentos. Às vezes tu quer mostrar pro pessoal de marketing. Pro pessoal do RH, pra diretoria. Então às vezes tu quer mostrar pra mais pessoas. Claro que esse tem um... Tem que ter um certo cuidado porque qualquer um pode abrir esse link, né? Então às vezes se é uma coisa mais restrita, não use isso aqui. Qualquer um que se tu compartilhar com outro vai ver. Aí é melhor tu adicionar os e-mails, fica mais seguro. Mas dependendo do que for, é uma boa solução. Você vai em Copy Link. E basicamente é isso. Você coloca Copy Link e quem tiver esse link vai ver. Como que ele vai ver? Ele vai ver praticamente como a gente vê aqui. Eu até coloquei um exemplo aqui, ó. Eu coloquei na... Olha, ele atualizou aqui. Eu joguei aqui na barra de navegação e é assim que o cliente vai ver. Praticamente o gente que a gente vê, ele... Ele vai no navegador que ele tiver, ele vai conseguir ver. Ele vai conseguir acessar aqui as bordas se ele precisar. E ele vai conseguir mexer aqui em normal. Então essa é a parte bem legal. Tu consegue compartilhar o protótipo com o cliente. E ele consegue acessar de qualquer lugar, em qualquer navegador que ele tiver. Dica extra aqui, se você quiser, você pode embedar esse projeto, né? Você pode copiar isso aqui e colocar no seu portfólio. Se você tiver, eu não sei qual site, você posta ele. No Behance, dá pra colocar bem legal. É só copiar isso aqui e colar. Ele fica lá. Colado direto na sua página. Isso é bem interessante. Bem, sobre como preparar um arquivo e compartilhar com o cliente o protótipo, era basicamente isso. Mas eu quero que você note mais algumas coisas que eu vou te dar uma dica pra não cometer esse erro. E mostrar um problema e uma solução pra esse problema. O que acontece? Quando você compartilha, ele compartilha em tempo real. O que isso quer dizer? Qualquer alteração que você faça, ele altera no protótipo. Isso é bom, isso é ruim. Porque às vezes tu quer mostrar pro cliente, às vezes tu quer ajustar alguma coisa, alguma coisa que aconteceu, algum erro. Você consegue ajustar. Porém, imagina que no mundo perfeito a gente mostra o protótipo, o cliente vê, avalia, depois vem os feedbacks pra gente alterar. Esse seria o mundo perfeito. No mundo real, você apresenta pro cliente e você continua fazendo outras coisas. Então, o que acontece? Se você começa a mexer no arquivo aqui, ele automaticamente vai mexer nos outros lugares aqui também. Então, é aqui, press, ó. Ele mexeu. Então, imagina que você tá alterando as coisas e o cliente tá vendo você alterando as coisas. Então, esse é um problema. Então, não faça isso. Cuide com isso. Qual que é a solução que eu dou pra você? Tem duas. Ou você duplica esse arquivo inteiro, faz um arquivo novo e daí compartilha com ele. Mas a solução mais rápida é, por exemplo, aqui no mobile. Você pega aqui. Duplica o arquivo. E daí você renomeia de outro jeito aqui, sei lá. Por exemplo, sacão. Algo do tipo. Aí você escolhe esse pra editar e esse tu apresenta pro cliente. Ou seja, se você alterar qualquer coisa aqui, não vai alterar a apresentação que você compartilhou com o cliente. Então, já tô te dando a dica pra você prever isso aí, pra não ter nenhum problema. Não escrever nada. O cliente não vê você mexendo. Não deixar nenhum furo. Então, espero que tenham gostado do tutorial. Curte aí. Valeu! Tchau!